Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica-para-todos.com, .net ou .org, vocês já conhecem. E como postei hoje mais cedo lá no Instagram, só agora, altas horas já, meia-noite e 26, está aqui pessoal, vamos provar capacitores eletrolíticos com multímetro analógico. Mas Rodrigo, por que provando, não medindo? Porque na verdade a gente não vai medir. Nós vamos utilizar um multímetro analógico para provar o capacitor. É uma prova, sim, básica, mas, por exemplo, tu chega lá na casa do teu avô e ele fala, ah, esse aparelho deu problema, e aí tu fala, mas agora avô, como é que eu vou poder fazer? Eu não tenho nenhum equipamento aqui, mas ele vai te apresentar o multímetro analógico dele lá do tempo do Ronca. Cara, se a gente puder testar, como não nós técnicos, engenheiros, robistas, makers, do it yourself e fazedores, podemos dizer não ainda mais para o nosso avô. Então, a dica de hoje é uma dica mesmo, é uma mini vídeo aula, mas é para a gente que tem esse multímetro, hoje em dia ele não é tão mais barato quanto era antigamente. É o mais simples, é analógico, mas ainda assim muito funcional. E somente ele, nem mesmo, por exemplo, os multímetros de hoje em dia, digitais, são capazes dessa prova que a gente vai fazer hoje com o capacitor eletrolítico. E a prova que consiste em quem saber, basicamente, se o capacitor eletrolítico está bom ou ruim, ou na meia-vida, até isso, até na meia-vida, vamos dizer, com o multímetro analógico, esse cara aqui não consegue. Ele não tem uma resposta tão rápida quanto aquela, porque aquele por ser analógico e tensão é uma coisa analógica, ele mede imediatamente, através das bobinas, que aquele é um grande galvanômetro. Mas esse aqui não tem, esse aqui tem um conversor que tem que transformar de analógico para digital, ou seja, ADC, e até mostrar a resposta no capacitor, já perdemos, ele não consegue captar. Beleza. Bom, temos também aqui o famoso capacímetro, que mede a capacitância. Agora, nós não temos a intenção nesse post aqui, nesse vídeo, falar sobre capacitância e sobre medição. Por isso, nome mais uma vez lá, prova. Provando. Por quê? Porque esse cara serve para medir. E nós não vamos medir com o multímetro analógico. Nós não vamos medir. Nós vamos apenas provar o capacitor de um modo geral para ver se ele está capacitando ou não, desculpa a redundância, mas se o capacitor está capacitando ou não, tá? Ou se ele está sendo capaz disso, que é a função dele, né? Essa mini caixa de energia, que a gente aprendeu também como uma mini caixa d'água lá, fazendo analogia. Bom, então esse cara aqui, ó, mede a capacitância, mas nós não vamos medir capacitância. Esse outro cara aqui, o multímetro, ele mede também, esse aqui mede capacitância, mas nós não vamos medir capacitância. E o fato é, esse cara aqui não mede capacitância coisa alguma. Ele mede resistência, tensão AC, tensão DC e corrente. Mas, Rodrigo, então e aí? A prova consiste justamente em não medir. Vamos provar, tá? Ah, e para finalizar aqui essa primeira parte, tá? Esse vídeo é o vídeo, aquela sessão nova, tá? Vídeo cru. Não vai ter som, não vai ter nada, pessoal. Só tem minha voz, não vai ter minha cara feia também não. Mas, esse cara aqui, ó, esse aparelhinho chinês aí, que a gente encontra lá no AliExpress, ele mede até a resistência séria equivalente, porque a gente também sabe que no capacitor eletrolítico, nos capacitores em geral, não adianta, principalmente nos eletrolíticos, mas não adianta saber somente se ele está capacitando ou não, tá? E a resistência séria equivalente do cara? Como é que está? Está muito alta, pô, então ele vai esquentar demais, porque ele está se comportando como um resistor mais que um capacitor, então tudo isso influi. Mas, Rodrigo, então nessa prova a gente vai ser capaz de ver a resistência séria equivalente lá? Não vai ser, não. Lá, não. Aqui, nesse aparelhinho, sim. Nem aqui no capacímetro, nem no multímetro também não dá. A famosa ESR, tá? Equivalente, Série, Resistência, ou Resistência Série, e também não dá pra medir. Só nesse cara, mas, medindo ainda a capacitância, medindo a resistência séria equivalente, e até a tensão de perda que esse cara aqui mede, será que vale? Será que todo mundo tem isso? Será que meu avô teria isso? Eu tenho certeza que não. Então, e mesmo assim, tudo na eletrônica é relativo, né? Então, a gente não pode ter certeza absoluta com nenhum dos aparelhos, mas, voltando lá no tempo do ronca, como dizem muitos, ou vão dizer, vamos utilizar um aparelho analógico de agulha. De agulha, você está vendo lá? Ela mexe, ó. Aqui tem uma bobina, está vendo lá? Pessoal, o novato está chegando aí, ó. Adquiram. Não percam tempo, não. Daqui a 10 anos, pode ser que não exista mais. E, vamos fazer a prova. Pessoal, vamos fazer, então, essa prova. E, vocês observem que o multímetro nosso aqui está com garrinha jacaré, ó. Tá? Dá pra ver, né? Então, eu só fiz isso, tá? Eu substituí as pontinhas simples desse multímetro, ó. Ponteira simples, pessoal. Eu só fiz substituí-las, tá? Ó. Aquela comum. Só fiz substituí-las, por quê? Por dois motivos. Vamos lá. Pelo primeiro, dela ser mais longa, ou seja, então ela tem mais resistência. E, porque ficar segurando com as pontinhas aqui no capacitor para vocês, ficaria complicado de fazer o vídeo. Então, por isso que eu substituí. Nada mais. Temos o multímetro. E vamos lá. O que acontece? Vamos colocar na escala X10, tá? Nosso multímetro analógico. Vamos colocar na escala X10, tá? Mas, Rodrigo, eu posso testar na X1 vezes 1K, tá? Pode. Mas, eu vou falar pra vocês, a maioria dos testes vai na 10K, tá? A maioria deles. Então, pode usar pra outros? Pode, tem problema. Mas, na 10K já tá bom demais. Porque, quanto menor o K, né? A resistência, mais corrente vai passar pro componente em teste, que, no caso, seria em prova o nosso capacitor. Então, ó. BRK, tenham certeza que o zero de vocês, ó. Quando eu juntar as pontas, ó. Tá batendo lá no zero, ó. Veja. Tem que bater aqui no zero. Regula aqui, ó. A gente pode regular. No multímetro analógico, a gente pode regular o zero aqui, ó. Um pouquinho. Tá lá. Pronto. Então, tamo em curto. Resistência é zero. Tranquilo. Na escala de 10K. Tá? Não tô mexendo em outra. Vamos trabalhar nessa. Beleza. Sendo assim, vamos pro primeiro capacitor. Vou pro mais curtinho. Zero vinte e dor microfaraday, cara. Zero vinte e dor microfaraday. Porra, não sei quantos volts. Cinquenta volts, sei lá. Cadê? Deixa eu ver. Pera aí. Vamos ver se dá pra ver também, né? Ih, vai ser difícil. Dá um zoom aí, câmera. Aí, ó. Zero vinte e dois. Então, isso aqui, pessoal. Zero vinte e dois microfaraday seriam duzentos e vinte nanofaraday, né? Beleza. É uma baixa capacitância. Mas, ainda assim, esse cara aqui é eletrolítico. E o que eu vou dizer pra vocês? Vou dizer pra vocês que nós vamos fazer o seguinte. Primeiro de tudo, descarregar. Ter certeza que o capacitor tá descarregado. Tá? Como? Colocando os terminais dele em curto. Colocar aqui uma chave de fendinha. Pronto. Dá uma encostada. Colocou em curto. Então, ele zera. Rodrigo, não é a melhor forma de colocar o capacitor, de descarregar um capacitor. Eu sei. Normalmente, deveria ter um resistor aqui, tá? Colocando. Pra dissipar energia armazenada no capacitor, teria que ter um resistor. Mas, pessoal, a gente aqui é só uma provinha. É uma dica. E esses capacitores não estão totalmente energizados. Então, tô aqui tentando só ajudar. Mas, é bom lembrar, tá? Desenergiza. E aí, o que acontece? Nós vamos colocar a ponta preta do multímetro. Já tá na escala de X10 lá. Nós vamos colocar a ponta preta no terminal positivo do capacitor. O negativo tá marcado, vocês sabem. Cadê? Negativo. E positivo. Nós vamos colocar... Mas, Rodrigo, não tá errado. O negativo não deveria ir no negativo do capacitor eletrolítico, já que esse cara tem polaridade. Veja bem, meu amigo. Você tá com o raciocínio correto. Mas, nesse caso aqui, a gente sabe que o sentido real da corrente elétrica é do polo negativo para o positivo. A gente aprendeu do sentido normal aí, o sentido normalmente dito é do positivo pro negativo, né? Desenhando isso aqui pra gente, ó. Se o câmera nem puder pegar, vamos fazer um desenho. A corrente vem do negativo para o positivo. É que a gente aprende justamente o oposto. Sentido convencional, né? Convencional e real. Então, bom, sabendo disso, a gente conectando a ponta preta negativa do multímetro no terminal positivo, é como se fosse realmente o quê? Bom, se o sentido real é do negativo positivo, vai fluir corrente. Ele vai puxar, vamos dizer assim, ó. O positivo vai querer elétron, tá? Do terminal negativo e ele vai tentar também passar para o outro. Terminal, por quê? Porque um vai estar negativo, a diferença de potencial vai ser, a DDP vai ser do negativo pro positivo. Então, eles vão ter diferença de potencial. Ou seja, o capacitor eletrolítico age justamente como duas barreiras. Ali tem o dielétrico, esse vão aí na minha mão é o dielétrico, que pode ser a ar, como era o capacitor de antigamente, pode ser óleo, pode ser um monte de coisa. Enfim, então, a corrente que tu injeta aqui, sentido real, ela vai tentar, ó, pular pra cá, pra poder dar o caminho. Mas sabemos que o capacitor eletrolítico, ele se comporta como na corrente contínua, na tensão DC, ele se comporta como um bloqueador. Então, no primeiro momento, ele é como um curto, quando a gente energiza e depois ele abre, depois não tem condição de corrente. Beleza. Então, se a gente fizesse o quê? Botasse a ponta positiva, tá? No positivo e a negativa no negativo, do multímetro, tá? O que ia acontecer é que ele ia se comportar já justamente como a sua placa. Negativo, uma placa negativamente carregada e a outra positivamente carregada, próton e elétron, vamos dizer assim. Ou seja, não tem comunicação. Tem uma barreira. Aqui tá muito negativo, aqui tá muito positivo. Beleza. Então, ele vai criar uma alta resistência. Por isso que no multímetro digital, quando a gente bota justamente essa medição, tá? Tentem lá. Ponta vermelha no positivo, ponta preta no negativo, vai mostrar aqui, geralmente, OL, open loop. É como o circuito aberto. É porque não dá. Ele não conduz. Já, então, aqui a gente vai fazer a ligação direta, a ligação real. Que, como sabemos, o capacitor eletrolítico, ele, quando a gente energiza o circuito, se comporta como um curto. No primeiro momento, quando energiza, ele faz... Ele deixa passar. Ele tem uma corrente de fuga instantânea que deixa passar. Então, ele é como um curto circuito muito breve. Mas, depois desse breve momento, ele fala assim, não, 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 corrente contínua aqui não passa mais. Então, ele não deixa mais passar daqui pra cá. Entende? Mais ou menos isso. Vamos lá. Teste. A gente teve certeza que esse cara estava descarregado. vamos olhar para as ponteiras lá. Tá? Para a agulha. O que tem que acontecer é, se o capacitor estiver bom, nós vamos conectar e a agulha vai fazer, vai tender ao infinito e vai voltar. Por que isso? É aquilo que eu acabei de falar pra vocês. Quando a gente energiza um capacitor eletrolítico, ele se comporta como um curto circuito. Então, tende ao infinito, resistência zero e volta. Tá? E quanto menor a capacitância do capacitor eletrolítico, como esse cara aqui que é de zero, 22, 220 nano, tá? Quanto menor a capacitância, mais rápido a agulha vai fazer tan-tan e não precisa nem até o final. Ela faz rápido, porque a capacitância é muito baixa. E quanto mais alta a capacitância, mais ela vai e mais tarda a voltar. mas o ideal é voltar tendendo ao infinito, tá? Que tá aqui, o símbolo do infinito ali, ó. Mesmo símbolo do Arduino, tá? Se ela para por aqui, significa que tem corrente de fuga. Se ela só vai, o capacitor tá em curto. E se ela nem vai, fica parada, o capacitor tá aberto. Viu o que eu falei pra vocês? Já dei a dica total. Então, a gente sabe como provar o capacitor. Vamos ver como tá esse cara aqui, ó. Ponta negativa, ponta positiva, no negativo. Olhem pra agulha, tá? Agora, olhem lá. Vejam bem, ó. Vou conectar, o cameraman tá dando zoom. Olha o movimento. Foi, voltou. Observaram? Foi, voltou. Ah, mas o Rodrigo não dá mais pra ver. Viu? Por quê? Porque ele tá carregado. Vamos descarregar esse cara. Ó. Agora ele vai dar um movimentozinho de novo, ó. Observe essa agulha que ela vai fazer pam, pam. Ó. Beleza. O cara, provando esse cara, ele aparenta tá capacitando numa boa. Tá? Então, esse cara tá bom. Aparentemente. Vamos pro irmão dele, laranjinha aqui. Mesma capacitância. Vamos ver. rapidamente. Corta, tira, desenergiza, ponta negativa no positivo e ponta vermelha no negativo, ó. Olha lá pra agulha. Vamos lá, ó. Veja só. Viram? Beleza. Sem perder tempo. Vamos pro irmão maior. um capacitor eletrolítico aí, ó. De 47 microfarad por 50 volts. Tá? Então, mesma coisa. Vamos ter certeza que o cara tá descarregado. E vamos lá, ó. Ponta preta no terminal positivo. Observe. E a vermelha vou pro lugar. observem a agulha. Agora ela tende ir mais pra lá porque esse cara tem maior capacitância. Vamos ver se é verdade o que eu tô falando. Olha. Olha lá. E ela vem descendo. Mostra que deu curto no início e vem descendo. Ela tem que tender ao infinito, pessoal. Caso contrasse, se ela parasse agora o capacitor teria uma fuga aí. Teria fuga. Tá? Ou seja, vamos ver. E vai caminhando. Olha aí, pessoal. Tá descendo. É porque nós sabemos que o capacitor eletrolítico ele vai descendo devagar. Ele carrega até os 63% dele rápido e os outros 63% até o 100% é lento. Olha lá. Tá descendo. Tendeu ao infinito. Show de bola. Capacitor bom. É isso. Tá? Mas, Rodrigo, como assim? Pessoal, o capacitor eletrolítico ele carrega até os 63% da carga dele, a capacidade dele rápido. Depois, essa linha vai mais lenta. Vamos dizer, não é uma carga linear. É meio que logarítmica, tá? Vamos pra outro irmão daquele cara lá. ó, outro aqui de marca diferente mas também de 50V 47μF. Vamos descapacitar o cara, ó. Só pra ter certeza. Ponta negativa do multímetro no terminal positivo do capacitor pra fazer uma ligação direta, né? E a outra. Vou botar pra cá. Já segurando, observem a agulha. Foi. ó, eu tento largar o capacitor pra aqui, vocês observem a agulha aqui, ó. Vamos ver. No primeiro momento, vocês viram, ele vai mais rápido, mas depois ele vai mais lento. Por quê? Porque a capacitância já tá bem menor e aí aquela pequena tensão, aquela diferença de potencial que ele tem entre suas, vamos dizer, seus terminais, suas placas, ela diminui de forma menor, mais gradual, mais lenta. Mas, ó, continua diminuindo. Tá lá, ó. Só observar. Veja os pontinhos pretinhos. A referência. Aquilo é essencial pra gente. Tá aí. Já atendeu a infinito. Podemos parar por aí. Tá? E por experiência prática, pessoal, marcando já mais aqui que 500K, cara, não significa que nem nem fuga, tá? Tá bom, pode botar no circuito. Vamos pro irmão dele maior aqui, ó. Tá aí. O irmão dele aí. Outro. Esse é 250V. E a marca ali, ó, é o quê? Daihu? Acho que é. Esse é bom. Esse cara é bom. Vamos lá. Vamos descapacitar o cara também. terminal positivo no negativo e vamos olhar pra agulha. Vamos olhar pra agulha e ver o que acontece aqui. Ó, vou lá, hein, pessoal. Aqui, ó. Cadê? Ó, veja a agulha lá. Vou tentar junto. Foi? Não. Foi? Olha aí. E aí, agora vai demorando. E aí, a pergunta é, mas Rodrigo, por que ele não foi até lá no final? Não precisa. Mas ele tendeu também a resistência zero, que é o que tá bem aqui, ó. Ele ficou, pá! Então, não precisa chegar até aqui nem nada bater. Ele precisa ir e voltar. Significa o curto inicial e depois ele capacitou. As placas dele internas ganharam uma a carga elétrica negativa e a outra positiva. então, ó. Tá aí. E agora ele vai demorar bastante até chegar aqui, tá? É que eu tô batendo o multímetro, mas... Então, pessoal, fico por aí. Teste completo. E pro pessoal que não tem o multímetro analógico, adquiram os seus. É uma boa pedida. E eu vou só agora escrever aqui pra finalizar esse vídeo. Pessoal, então eu escrevi, só fiz aqui, ó. Deixa eu dar um espaço aqui. Escrever. o que que acontece com a... O que que acontece pra interpretar a leitura do nosso multímetro, né? A gente viu que a agulha foi, voltou e o que que acontece? A gente só viu o capacitor supostamente bom que eu falei pra vocês. Mas como a gente sabe o que que é o quê? Então, eu quis fazer aqui pra vocês, ó. Significado e a leitura da agulha, né? No caso, ali, o multímetro. Bom, no capacitor bom, tá? Se o capacitor eletrolítico tá bom, tá? Se esse carinha aqui tiver bom, como a gente viu ali no nosso multímetro, esse cara aqui tem que se comportar como a gente viu. A agulha do multímetro tende ao infinito, tá? e volta. Tá? Ela faz um breve momento. Esse aqui seria um capacitor bom. Ela vai e volta. Num capacitor aberto, que seria o quê? Um capacitor que tá aberto. O próprio nome já dizem. Não tem mais contato elétrico com algum e tá completamente ruim. No caso, essa agulha que deveria ir e voltar, ela mal se move, pessoal. Ela é tipo isso aí, ó. Ela nem se move, tá? Ela tá parada. O capacitor tá aberto mesmo, ele não tem qualquer nada. Então, não tem condução alguma de energia. Então, a agulha mal se move. No bom, ela vai e volta, tende ao infinito e volta, tá? Ela tende ao infinito, Ela tende, mentira, ela tende ao zero e volta com tendência ao infinito. Nesse aqui, tá? Ela, ó, nem se move no capacitor aberto. No capacitor em curto, pessoal, ah, Rodrigo, o que que acontece? Bom, exatamente, ela vai e para justamente aqui, lá pelas baixas resistências, nos zero ohms. Tá? Porque o capacitor tá em curto, então ela vai lá e para direto, lá nas baixas resistências. Ah, e o que que é resistor com fuga? Bom, é quando ele parece que tá bom, mas ainda assim, existe aquele, tipo, vamos dizer, um faiscamento daqui, de uma placa eletricamente negativa da positiva, ele vai, são fugas que não deveriam ocorrer, porque um capacitor eletrolítico em corrente DC, em tensão DC, ele tem que se comportar como um circuito aberto. Primeiro momento é um curto, depois ele tá, pá, eletricamente positivo, eletricamente negativo, ele dá as placas dele. Mas quando tem fuga, ela é como se tivesse um faiscamento. Bom, e no multímetro analógico, pessoal, mais uma vez, quando tem fuga, ele meio que engana a gente, porque a agulha vai, tá, e ela começa a voltar, mas ela para aqui pelo meio, vamos dizer lá, em 10K, em até 50K, ela para, tá, até mais que isso, mas ela não vem pro infinito. Então, ó, com fuga, ele vai, a agulha vai, mas ela começa a voltar, mas ela vai para, aqui é um 50, perdão, um 10, mas ela não tende ao infinito, como seria no bom, mas esse aqui, cara, esse cara engana a gente, hein? Esse engana a gente. O aberto e em curto é fácil identificar. O bom, também, tá, mas o bom também chega a se comportar parecidamente com fuga, quando a gente não tem paciência, porque como falei pra vocês, só pra finalizar, o nosso capacitor eletrolítico, tá, ele, quando a gente bota uma tensão nele, ele se carrega, tá, vamos dizer, tempo, e voo, ele se carrega, tá, até os 63%, rápido, depois disso, é, bem mais lento. Então, eu não vou entrar em detalhes, foi feito o teste, e que a gente tem aprendido aí, é como utilizar um multímetro analógico, quando o vovô der pra gente, oferecer, meu neto, eu tenho isso aí, dá pra servir? Dá sim, meu avô? A gente vai te ajudar, no mínimo a tentar, né? Mostrar pro coroa lá, que a gente pode tentar. É isso aí, pessoal, fiquem com Deus, Rodrigo Costa falando, que falou, na verdade, e, deixo pra vocês, toque o sininho, e mais aqui, ó, eletrônicaparatodos.com, .neto.org Rodrigo Costa, com muito carinho, com muita felicidade, tentando passar o pouquinho, que eu sei, pra vocês, de pouquinho em pouquinho, a gente vai em frente. E, dê o teu joinha, dê o teu gostei, dê o teu like, dê a tua mão pra cima, dê o teu feliz, e compartilha pra frente, se te foi útil. Obrigado aí, a todo mundo, tem um amigo Bruno, novo aí, que chegou, tá fazendo parte agora aí, tá, que tá compartilhando conhecimento também, com o drone dele. Valeu, Bruno aí, de Minas Gerais, um abraço, fica com Deus. Tchau, pessoal! Audio Jungle Audio Jungle Tchau,